Para afastar os maus espíritos Os maus espíritos não vão senão onde acham com o que se satisfazerem a sua perversidade. Para afastá-los não basta pedir-lhes nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpaz o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Prece Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais os homens maus pensamentos. Espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade. Eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho ouvido a vossas sugestões. Mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais me assistir. Dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e às luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo o sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Desculpe-me do orgulho e do orgulho e do orgulho e do orgulho.